Nascido da Constituição Norte-Americana de 1787, o Estado Federal é o modelo adotado pelo Brasil. Este modelo visa a melhor gerência de res pública, coisa pública, através da repartição de competências. Estado Federal Brasileiro é o modelo em que se preconiza a descentralização política, repartição de competências, a participação dos Estados-membros nas decisões do Governo Federal e a possibilidade dos Estados-membros da Federação, União, Estados, Municípios e Distrito Federal estabelecerem suas próprias Constituições, desde que não contrariem a Constituição Federal, base de todo o ordenamento jurídico e sustentáculo do Estado Democrático. Dois são os principais requisitos para a fortificação e manutenção do sistema federativo. O primeiro é a existência de uma Constituição rígida e o segundo a existência e viabilidade de um controle das leis, para não haver afronta à lei maior. Gostou? Legal, né, Marujo? Agora compartilha. Dê um like, joinha e clique no capital atirante no canto inferior deste vídeo. Ou se inscreva diretamente no canal para navegar e ative as notificações para receber novos tesouros ocultos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.